O dia que é nas aulas da mulher é a Assetona Cruzeiro, o lance do espaço Cruzeiro Pra você, mulher, pra você, manicure, quer aprender, quer ser uma franqueada, quer saber mais? Acesse, tá? E vá no Instagram aí, ó, da Assetona Cruzeiro Você vai saber tudo, tudo, tudo que tá acontecendo nesse dia, 8 de março, aqui na Assetona Cruzeiro O endereço também está aqui, tá bom? Assetona Cruzeiro, em um dia especial pra você, mulher É um prazer estar aqui junto com vocês e mais ainda usarem Assetona Cruzeiro Que hoje é conhecida no mundo inteiro, é um prazer Independente disso, fico satisfeito que agora adiante a dona de salão vão usar Acho que já usavam, não? Vão usar mais carinhos produtos do Grupo Cruzeiro Aplausos 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 Aplausos